Rolim de Moura contará com a escolinha de futsal aqui no nosso município, que acontecerá ali no ginásio Ninho dos Pássaros. E eu estou agora com o Benê, da Autarquia de Esporte, que vai falar as inscrições. Benê, quando começa? Boa tarde, Cleiton. Então, agora dia 22 e dia 23, agora de maio, as inscrições estarão abertas lá no ginásio de esporte, estará com a equipe lá no ginásio de esporte a partir das 7h30 da manhã, às 11h da manhã e depois às 14h, às 17h. Então, eu convido a todos que estão assistindo, que queiram fazer a sua matrícula, sua inscrição, tem que ter autorização do pai, e eu aconselho aí com o pai, e tem as suas regrinhas, tem que estar estudando, tem que estar matriculado na rede pública, municipal ou estadual de ensino, para estar participando. São três categorias, Cleiton. São de 9 a 10 anos, de 11 a 13 e 14 a 15 anos. Então, três vezes na semana. Então, já estaremos aí proporcionando aí as nossas crianças, nossos adolescentes, uma atividade prazerosa, que é o futebol. O trabalho lá vai ser muito bem feito, organizado, uma comissão muito competente. Quero agradecer a autarquia pela confiança. É um desafio muito grande na minha vida. E eu que já estou nessa área da educação física aí, concluindo o meu curso, né? E queria um desafio desse. Trabalho na Escolinha Rolim com o Zanetti, já tem, vai fazer um ano. Já tenho bastante experiência, já joguei futebol e estou estudando, aperfeiçoando o futsal aí, para poder preparar nossos alunos da melhor forma possível, tanto técnica, intelectual. Aqui em Rolim de Moura, a gente é rico em crianças, em garotos bons de bola. E como já vi, é um trabalho do campo muito bom. Tem muitos meninos aqui que não estão na nossa escolinha, mas que tem muita qualidade também. Acredito que essa escolinha de futsal vai ser uma união, né? Vai juntar esses garotos aí. E com certeza vamos dar muito orgulho aí para a cidade de Rolim de Moura. Os treinos serão três vezes na semana, né? Manhã e tarde, para quem estuda à tarde pela manhã, para quem estuda pela manhã à tarde, para se adequar ao cronograma escolar, né? E serão na segunda, quarta e sexta-feira. Aí o cronograma já está quase prontinho já. As matrículas, quarta e quinta-feira. E o horário dos treinos, eu estou deixando quase prontinho já, né? Mas vai ser um horáriozinho que vai ficar acessível para todos. Lembrando que somente serão 150 vagas inicial, porque nós vamos ter três horários para treinar, para atender os garotos, né? Então, você queira colocar seu filho para fazer a escolinha de futsal, é muito importante a prática esportiva. E a gente vai estar usando os atletas, né? Para estar aprendendo aí a jogar futsal. E o nosso objetivo maior, logicamente, que é o lado social. Mas como é uma escolinha do município, e nós temos esse total apoio e essa estrutura toda, né? Para a gente estar fazendo, nós vamos tentar fazer uma equipe competitiva de cada categoria, para a gente pelo menos disputar o campeonato estadual de futsal. E também as competições mais próximas, com o apoio da autarquia e da prefeitura, fica tudo mais fácil, né? Então, assim, é uma escolinha que não tem custo algum, para quem quer fazer com a gente, né? Lembrando que eu, o Fernando, nós somos a escolinha Rolim, nós vamos estar sendo voluntário nessa escolinha de futsal. A gente gosta muito. Tem atletas nossos também que vão participar. E aí, junto com o Gleitomelo, que é o monitor de futsal, nós vamos estar trabalhando em três, né? Para estar atendendo esses 150 crianças aí, que nós vamos estar abrindo vagas. A gente já está se organizando para fazer as matrículas quarta e quinta. E no sábado, vamos estar recebendo uma equipe muito forte de futsal, que é de Cacoal. Pela manhã, então, todo mundo convidado. Nós vamos estar fazendo uma abertura muito legal da escolinha de futsal. E é um novo desafio para a gente, né? Vai ter muito mais trabalho agora com a nossa escolinha que nós temos, e sendo voluntário da escolinha de futsal. Mas a gente está muito feliz. A gente está muito feliz, porque é um objetivo, é um sonho, e estamos oportunizando esses garotos também de Rolim de Moura.